Após reunião com o secretário-chefe da Casa Civil, servidores do Departamento Estadual de Trânsito decidiram manter a greve iniciada na semana passada. O governo deve fazer uma nova proposta e encaminhá-la ao sindicato para a avaliação da categoria. Quem tem mais informações sobre esse assunto é o repórter Daniel Santos. Bom dia. As decisões tomadas na reunião realizada nesta quarta-feira foram mais de duas horas e meia de encontro entre servidores do Detran e também o chefe da Casa Civil, Paulo Taques não foram suficientes para por fim a paralisação. A Dayane Renner, que representa o sindicato da categoria, está aqui ao meu lado e explica por que as decisões tomadas nesta reunião não foram aí suficientes para que a categoria voltasse ao trabalho. Após longos dois meses, mais de dois meses na realidade, de reuniões com a Secretaria de Gestão do Estado e com a Secretaria de Segurança Pública também, a categoria tinha uma expectativa de que essa reunião fosse resolutiva. Que o Estado, de fato, aparecesse aí com uma postura diferenciada de buscar o consenso e garantir a melhoria das condições aí do Detran para que nós pudéssemos retornar ao trabalho. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós discutimos exaustivamente toda a questão aí do processo que foi realizado, todos os procedimentos que já estão garantidos. Comprovamos mais uma vez, por meio de documentos, o orçamento reservado para a contratação dos novos servidores durante este ano. Porém, o que ficou sinalizado foi que, a partir de agora, a Casa Civil é que vai passar a coordenar as discussões junto à categoria e que a mesma deverá oficializar uma nova proposta de cronograma até o final da semana. Pelo que vocês apresentaram na mesa, esse recurso para pagamento dos possíveis servidores futuramente viria de onde? Já está garantida na lei orçamentária anual deste ano. Isso é importante, já é lei. Então, foi um incremento realizado do orçamento extra pessoal para o orçamento da folha de pagamento. Inclusive, o Detran já está fazendo redução de despesas com base nisso aí. Inclusive, esse contrato que foi revisto este ano em relação aos lacres veiculares já cobre mais da metade do impacto do nosso concurso público. Então, está garantido. Desde junho do ano passado, na realidade, isso já foi incluso. Então, basta executar. É um recurso que representa apenas três dias da arrecadação do Detran e vai permitir uma maior agilidade no atendimento ao público. Isso é fundamental. Então, nós esperamos, sim, que o governo cumpra, tanto com a lei de carreira da categoria, quanto com a lei orçamentária anual. Então, de avanço mesmo, Daiane, foi só a construção de uma ponte direta entre vocês e a Casa Civil, ou seja, vocês e o governo de Pedro Taques. É, nós estamos esperando aí qual vai ser esse cronograma, mas a categoria vai avaliar como fez anteriormente e vai passar a sua resposta para o governo do Estado. Muito obrigado pela entrevista. Então, é isso. Daniel Santos para o Jornal da Manhã.